Os números bateram recordes e o movimento no aeroporto, tenente-coronel-aviador César Bombonato, não param de crescer. Uberlândia conta com uma população acima de 600 mil habitantes e o número de embarques e desembarques em 2012 foi significativo. Passou de 1 milhão. Saímos de 907 mil passageiros em 2011 e fechamos até esse momento agora com 1 milhão e 11 mil passageiros embarcados e desembarcados aqui no aeroporto de Uberlândia. Todos os aeroportos têm uma classificação, até 1 milhão são aeroportos de médio, de pequeno porte e acima de 1 milhão, aproximadamente 3 milhões, 4 milhões, são considerados aeroportos de médio porte. Então é o que nós estamos fazendo agora, saindo de um aeroporto de médio porte administrativamente para, desculpa, um aeroporto de pequeno porte para um aeroporto de médio porte. A cidade não tem praia nem características históricas. O que atrai os passageiros de todo o país é principalmente o turismo de negócios. Segundo este coordenador executivo de capacitação de eventos, a localização estratégica e a quantidade de empresas instaladas na cidade são pontos favoráveis. Relacionamos as captações dos eventos que nós queremos trazer para a cidade ao desenvolvimento econômico. Algum segmento econômico da cidade que é importante. Então por isso que a gente consegue a cada ano atrair mais turistas para a cidade. Em 2012, Uberlândia sediou mais de 200 eventos e para este ano já foram confirmados 83. Segundo o Basileu, existem reuniões agendadas até 2016 e as expectativas é que o movimento aumente, principalmente devido à aproximação da Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Sem haver um trabalho proativo da nossa parte, nós recebemos pedidos de entidades que querem fazer seus eventos aqui, porque percebem que a nossa infraestrutura é muito boa para isso, a cidade tem uma localização estratégica no centro do país, a cidade tem uma boa acessibilidade, tem bons hotéis e tudo isso contribui para que esses eventos sejam realizados aqui da melhor forma possível. Se por um lado as pessoas desembarcam mais na cidade para participar de eventos, por outro lado os moradores de Uberlândia estão viajando mais. O movimento nas agências de turismo também é crescente e os clientes querem o conforto e agilidade do avião. O entorno de Uberlândia é composto em cidades muito prósperas como Uberaba, Patrocínio, Patos, Araguari e outras cidades menores também que acabam fazendo esse conglomerado crescer cada vez mais. As empresas aéreas vendo esse movimento crescente, essa carência de voos, elas acabam colocando linhas novas, aumentando a concorrência e isso é benéfico para o passageiro, porque ele acaba tendo bons preços, boas condições e uma logística melhor para fazer uma viagem para qualquer parte do mundo assim que ele quiser. A outra vantagem para quem embarca em Uberlândia é que a malha aérea atende as principais demandas da cidade. Uberlândia é uma cidade que tem linhas aéreas domésticas para todo o Brasil, em conexões para o resto do mundo. Então sim, se você precisar de fazer qualquer tipo de viagem, é o de Uberlândia mesmo que saia, não precisa hoje estar deslocando para São Paulo, para Belo Horizonte, para o Rio, isso foi coisa do passado. Hoje eu saio daqui, se eu quiser, por exemplo, acordar de manhã, tomar um café daqui e jantar em Paris ou em Lisboa, é possível ser feito isso, porque a nossa malha aérea permite que você tenha essa diversidade de opções e esse conforto para sair da nossa cidade.